O Simpro está ao alcance das suas mãos. Já está disponível no Google Play e na App Store o Simpro App. O aplicativo do Simpro está sendo relançado em comemoração aos 45 anos do sindicato, com muito mais funcionalidades para professores, professoras, orientadores e orientadoras educacionais. Você encontra o novo aplicativo do Simpro na loja do seu smartphone com o nome de Simpro App. Ele agora está mais dinâmico e interativo. Se você já é filiado ou filiada, é fácil entrar. Aqui na área do filiado, você digita sua matrícula e sua senha. Se esqueceu, não tem problema. Clique em Esqueci minha senha que você vai receber a nova senha no e-mail que você cadastrou com a gente. Se você nunca fez login no aplicativo do Simpro, basta clicar em Criar login. Se você for contrato temporário, tem que ativar esta chavinha aqui. Se você ainda não é filiado ou filiada, clique aqui. Faça a sua filiação. E tenha acesso exclusivo a uma série de vantagens que o Simpro oferece a você. Dentro do novo app, você vai ter acesso a uma série de facilidades e funcionalidades na palma da sua mão. No espaço do filiado e da filiada, você consegue fazer muitas coisas, como agendamentos com o departamento jurídico do sindicato, reserva nos quiosques da chácara do Simpro, atualização do seu cadastro e ainda tem a carteirinha virtual do Simpro sempre atualizada. Aqui no aplicativo, você também pode fazer sua inscrição nos eventos oferecidos pelo sindicato. E tem acesso a todas as notícias e informações fresquinhas direto do site do Simpro. Contato direto com cada um dos diretores e das diretoras do Simpro e muito mais. Tudo na palma da sua mão. Vamos ficar conectados? Baixe agora nosso novo aplicativo e aproveite essas facilidades.